E aí galera, rapaziada, aqui é o MC Tiozinho, quero comentar aí em relação, em respeito a minha nova música, minha segunda nova música, a primeira foi o tema sobre a mentira, deu uma repercussão grande aí dentro do segmento gospel, segmento evangélico, quero aqui notificar novamente, retificar que eu não sou evangélico, não sigo igreja nenhuma, não sigo religião nenhuma, mas tenho uma admiração pelos evangélicos, e falar de Deus não precisa seguir placa de igreja, para você falar de Deus você não precisa colocar um terno e sair que nem louco aí querendo conquistar todo mundo ou converter todo mundo, entendeu? Falar de Deus é livre-arbítrio, e qualquer um pode falar de Deus, né? Então, ou seja, minha segunda música aqui, eu quero deixar a galera ciente, que estará em breve no YouTube, eu vou falar em termos sobre a loucura do ser humano, vai ser o tema da minha próxima música, né? Por que a loucura do ser humano? A loucura pela fama, a loucura pelo dinheiro, a loucura pelo poder, a loucura por um posto de trabalho maior, a loucura por querer de repente ser o que não é, a loucura de um homem querendo ter uma mulher e não pode, de uma mulher querendo ter um homem e não pode, a loucura de você querer um espaço na vida e atropelar tudo, de repente, para você poder alcançar aquele espaço. Então, minha próxima música vem falando disso, a loucura do ser humano, tá? A loucura da mente humana. E eu tenho certeza que vai dar uma repercussão grande, eu agradeço a todos aí que gostaram do meu primeiro trabalho e eu estou aí. E quero comentar também que infelizmente está existindo pessoas, né? Infelizmente está existindo pessoas que estão enfiando um monte de músicas minhas no YouTube, estão colocando um monte de músicas minhas antigas, né? Para confrontar, para ironizar a situação. Fique à vontade aí, pode colocar sem problema nenhum, não tem problema nenhum, tá? Pode colocar as músicas aí à vontade, eu reconheço que fiz muita porcaria no passado, o que importa é que a gente vai reconhecendo os erros e tomando outros rumos na vida, ok? Um abraço para você aí, então presta atenção, minhas próximas músicas estarão aí daqui 15 dias no YouTube. Mais um abraço aí do MCTuzinho a todos. Valeu. Paz. 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 O que é isso?